Aê Paulinho, original é aquele que cria, não aquele que copia Então vai segurando o caulecão na voz O Paulinho na produção é só mandelada no cu delas que elas gostam pra caralho DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Peda não xereca, é meu pau que tá entrando Peda não xereca, é meu pau que tá entrando Porque se fosse no cu, você já tava gritando Peda não xereca, é meu pau que tá entrando Peda não xereca, é meu pau que tá entrando Porque se fosse no cu, você já tava gritando Porque se fosse no cu, você já tava gritando É o Paulinho, é o Paulinho mesmo, é o Paulinho mesmo, é o Paulinho mesmo Moleque é brabo mesmo caralho Aê vem com o DJ Paulinho, que o DJ Paulinho é o cara do momento, tá ligado? Aê só tá com as melhores, só tá com as melhores Pega meu pau e chope, pega meu pau e chope, vai caralho Pega meu pau e chope, bota pra mamar no rubé Peda não xereca, é meu pau que tá entrando Peda não xereca, é meu pau que tá entrando Porque se fosse no cu, você já tava gritando Peda não xereca, é meu pau que tá entrando Peda não xereca, é meu pau que tá entrando Porque se fosse no cu, você já tava gritando Porque se fosse no cu, você já tava gritando É o Paulinho, é o Paulinho mesmo, é o Paulinho mesmo, é o Paulinho mesmo Moleque é brabo mesmo caralho Aê vem com o DJ Paulinho, que o DJ Paulinho é o cara do momento, tá ligado? Aê só tá com as melhores, só tá com as melhores Pega meu pau e chope, pega meu pau e chope, vai caralho Pega meu pau e chope, bota pra mamar no rubé Aí, agora é sério, agora é sério Pega meu pau e chope, pega meu pau e chope, vai mamar no rubé Aí, você gosta, né? Aí, você gosta, né?